Bom dia igreja, é uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês e eu sou o Alexandre, muita gente me conhece, sou Alexandre da Gisele né, e muita gente me conhece pelo meu bom humor de sempre, mas também falo sério e foi esse bom humor que me levou também a falar em outra igreja uma vez por um convite e confesso a vocês que falar na igreja que você é ovelha é muito mais difícil, é muito mais difícil, então é muito carinho que eu preparei aqui para a gente passear um pouquinho alguns textos bíblicos e conversar um pouquinho sobre o assunto de hoje né, eu gostaria mesmo de conversar com vocês sobre qual motivo por qual motivo fomos colocados aqui, por qual motivo estamos aqui né, você acha que foi criado por quê? Você foi criado para simplesmente trabalhar, dormir, comer, passear, o que vocês acham? Qual é o real motivo de estarmos no local que estamos, de termos sido criados né, então eu quero convidar a todos os irmãos que estão com a palavra e com a bíblia ou que vão acompanhar pelo celular a abrir suas bíblias em Efésios capítulo 2 verso 10 Diz assim, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amado e querido Deus, que nesse momento tenhamos a clareza do que o Senhor quer falar aos nossos corações, que a sua palavra esteja presente no nosso viver, traga-nos o discernimento, a sabedoria e o entendimento que vem através do seu Santo Espírito nesse momento, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Então meus irmãos, hoje existem muitas literaturas né, que falam a respeito de como viver, de como você gastar o seu tempo com a vida e como você, na verdade, tirar o melhor do que a vida tem para te oferecer. Hoje a moda é ser coach né, é trazer formas e métodos para se viver melhor e na verdade a gente acaba esquecendo de algumas situações né, a gente pensa sempre que de como, o que que a gente pode extrair de melhor da vida, mas a gente esquece que além de extrair, a gente pode acrescentar e isso é o primordial, o que que podemos acrescentar na vida, nas nossas vidas e nas vidas dos irmãos, como fazer isso né, como podemos acrescentar e o que podemos acrescentar, a palavra de Deus diz que ele nos criou para um grande propósito, que é usar a nossa vida para auxiliar a vida de outras pessoas né, e sempre que a gente serve a outras pessoas de alguma forma, você está na verdade servindo ao próprio Deus, vemos isso em Colossenses capítulo 3 versículos 23 e 24 que diz assim, tudo que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E o próprio profeta Jeremias né, que disse isso no passado e isso que ele disse também vale para os tempos de hoje, ele falou, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei para ser profeta nas nações. Então meu irmão, você está nesse planeta com uma missão muito especial, uma missão de servir, é para isso que fomos feitos para servir, para o serviço. E outro detalhe, fomos salvos em Cristo Jesus, fomos salvos para servir. Vamos considerar o texto da palavra de Deus que diz que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Isso está escrito em 2 Timóteo 1,9. Deus salvou você para exercer essa santa vocação de servir. Você foi salvo para o serviço e Deus vai revelar para a gente o que é servir. O que isso quer dizer né, quer dizer que temos sempre o nosso lugar no reino de Deus. E isso passa a ser para a gente como um propósito de vida né, que nós temos a função de cumprir. Isso meus irmãos, dá a nossa vida uma importância enorme. Você não foi convertido e não se tornou crente por acaso. Vocês já pensaram nessa condição? Por que que nós estamos aqui? Por que que nós somos crentes? A sua salvação custou caro. O preço que Jesus pagou com a própria vida. E eu digo meus irmãos, a Bíblia diz, na verdade, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. E é assim que temos que viver. O preço foi muito alto pago por nós. A nossa salvação custou a vida de Jesus. E o que que os irmãos agora acham que é correto fazer? O que que a gente pode fazer ou agir para valorizar, né, tudo isso que foi feito por nós. Que nada que a gente possa vir a fazer ou tenhamos feito nos deu o merecimento disso. Mas como eu devo levar a minha vida sabendo desse preço que foi pago? Eu creio que, no mínimo, temos que ser agradecidos ao Senhor. Ter um coração agradecido. E que com esse coração o sirvamos, né. Amados, com a salvação o nosso passado foi perdoado. Nosso presente tem sentido. E o nosso futuro? Nosso futuro está garantido. Né. Paulo diz assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo disse isso em Romanos 12, 1. E por que que o Paulo está dizendo nisso? O Paulo está dizendo. Quero que vocês façam o seguinte. Entregue a vida de vocês cotidiana. O dormir, o acordar, o trabalhar, o passear. Entreguem a Deus como oferta. Porque Ele salvou cada um de vocês. E é isso que Deus espera. Veja também agora o que João diz. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. E o que permeia o nosso relacionamento? É o amor, né. Tem que ser o amor. E isso eu sinto demais aqui na Quarta Igreja. A Quarta Igreja é uma grande família. E eu tenho vivido família aqui. Isso para mim tem sido motivo de muita alegria e de aprendizado. Eu sou seminarista. Estou indo para o quarto período do Seminário do Sul. Eu e a Gisele. E quando tomamos as nossas decisões, a gente, como a Gisele fala, a gente coloca um alvo no peito, né. E o inimigo passa a focar isso. Mas é importante que a gente tome essa decisão. A palavra também diz que Deus não se agrada daquele crente morno, daquele crente que não se decide. Que ele simplesmente está aqui para sentar, para escutar, e ele vai para casa e a vida dele segue, mas ele não toma decisão ao lado de Cristo. Ele não entendeu o valor do preço pago desse sacrifício, né. Então, ele diz que a prova de que já passamos da morte para a vida, isto é, de que estamos salvos, é que armamos os nossos irmãos. E o que é amar os nossos irmãos? Para alguns, amar é simplesmente uma emoção, um sentimento, né. Sabe aquela história de quando o teu coração bate mais forte, a mão fica gelada, você soa frio, né. Aquele frio na barriga, essa é a ideia do que é amar, né. E aí dizem, eu estou sentindo algo diferente, eu acho que eu estou amando. Será que é isso? Para outros, o amor é um sentido, um impulso romântico descontrolado, né. Tem até quem diga que matou por amor, tem que ter misericórdia, né. Matou por amor. E tem aquele sentido do amor carnal, do amor sexual. E vai por aí, milhões de definições de amor, né. Mas vejam que o amor, de acordo com a Bíblia, é o amor ágape, que é o amor do próprio Deus. É muito mais do que qualquer emoção, é muito mais do que um simples impulso, é muito mais do que apenas um sentimento. É atitude, é ação. Portanto, o ensino do apóstolo João é esse. Que uma prova clara de que passamos da morte para a vida, é que nos amamos, uns aos outros, né. Com ação, com ação, com a atitude, na prática. E fazemos isso com o serviço. A demonstração de reconhecimento e amor é servir. É servir ao irmão. E eu tenho tido a oportunidade de servir aqui na Quarta Igreja. Eu sirvo no Ministério de Comunhão, Integração e Crescimento. E, para mim, tem sido um privilégio muito grande. Conhecer a cada irmão em especial. Conhecer um pouquinho da história de cada um. Ainda falta conhecer muita coisa, mas... Um pouquinho de cada um. E eu espero que muitos outros irmãos cheguem à nossa igreja e estejam conosco e eu possa vir a conhecer outros irmãos. Que aqui é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um, né. Sempre cabe mais um. Então, além de o que o próprio João declarou mais à frente, de uma forma mais carinhosa até, no versículo 18 ele fala, Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas de ação e em verdade. O amor, ele é prático. É mais importante quando é que todo serviço amoroso que fazemos às pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Cada vez que a gente auxilia alguém, que a gente demonstra o amor através do serviço, a gente está mostrando para o irmão que nós somos verdadeiramente salvos. Se eu não tenho e nem demonstro nenhum amor pelos outros, nem desejo, nem ajudo pessoas, eu só me preocupo com as minhas necessidades, com o que eu preciso, então eu tenho que me questionar se de fato eu sou salvo, fui salvo por Jesus. Se de fato eu reconheço o sacrifício que foi feito. Então se temos ações desse jeito, dessa forma, temos que pensar, se entendemos o real sentido da salvação, né? Porque um coração salvo, ele é um coração que ele tem vontade de servir, ele deseja servir. E ele faz com amor. Ele faz porque ele reconhece a necessidade dele de servir, de mostrar para as pessoas essa salvação, de levar as pessoas essa salvação. Né? E uma palavra que tem muito a ver com o serviço, ou servir a Deus, mas muitas vezes é muito mal compreendida, é a palavra ministério. Tem gente que tem até calafrio quando escuta a palavra ministério. É aquela história, as pessoas, elas querem participar de uma forma amena, mas elas não querem se engajar, se comprometer, porque elas querem que Deus se adeque a elas, aos horários, às condições, né? Quais são as nossas prioridades? como igreja, quais são as nossas prioridades? O que priorizamos nas nossas casas? O que ensinamos aos nossos filhos? Então eu quero, nesse momento a gente também pense um pouco, de como estamos vivendo, como estamos vivendo as nossas prioridades. e a Bíblia ela é muito clara quando fala a respeito de sermos ministro de um ministério, porque o nosso primeiro ministério, alguém sabe qual é? é a família, esse é o nosso primeiro ministério, né? Então todos vocês são ministros, na casa de vocês, vocês ministram aos seus filhos, vocês ministram aos familiares, a vizinhos, todos nós somos ministros, Romanos 6,22 diz assim, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, ou seja, quando salvos, nos tornamos servos de Deus, na Bíblia as palavras servo e ministro são sinônimas, desta forma serviço e ministério também é sinônimo, né? Então se você é cristão, você é ministro, você é um servo, e quando você serve, você está ministrando. A sogra de Pedro, foi curada por Jesus, se levantou e começou a fazer o que? Começou a servir, a servir Jesus. Somos também curados, e para que que somos curados? Para servir. Somos abençoados, para que possamos ser bênçãos. Agora se você é salvo, e só fica sentado, esperando pelo céu, está na hora de mudar essa atitude. Está na hora de entender o que é o serviço, né? Porque Deus tem um serviço para você, e é um propósito de Deus, o serviço. Qual é a tua resposta a isso? Qual é a tua posição, a tua decisão? Eu, por exemplo, confesso a vocês que fugi muito, fugi muito, de servir, como todos, quando fui jovem, apesar que não era muito tempo atrás, tem pouco tempo, uns meses, e o pastor sabe disso, e quando o jovem não queria compromisso, o jovem tende a viver o agora, viver o que ele precisa, as necessidades dele do momento, ele está aprendendo, é um turbilhão, a vida dele é um turbilhão, tudo muda muito rápido, ele dorme de um jeito, acorda de outro. Ele, numa hora, ele está deixando de ser criança, e aí é um rapazinho, daqui a pouco ele deixa de ser um rapazinho, já é um adolescente, daqui a pouco ele já é um homem, a mesma coisa com a menina acontece, ele é uma mocinha, é uma adolescente, já é uma mulher, e o jovem, então, é tudo muito rápido, muito efêmero, tudo passa muito rápido, e o jovem tende a viver, então, esse momento, esse agora, e o que menos o jovem quer é se engajar, e eu, como jovem, também queria viver o momento, eu não queria viver compromisso, responsabilidade, cresci numa família católica, e a última coisa que eu queria era estar dentro da igreja, que era muito chato, para um jovem, você imagina o jovem escutar um padre, que geralmente, o áudio da igreja já não é tão bom, da igreja católica grande, e aquilo, eu dormia, mas, o jovem, ele tem que ser mão de obra ativa, ele já é presente, ele é realidade na igreja, e é importante, como todo, todo outro irmão aqui, da igreja, ele tem que estar ativo, ele tem que servir, porque o preço foi o mesmo pago, e quanto antes a gente entende isso, menos sofrimento a gente tem na vida, né, eu caminhei muito, passei por várias coisas, até entender o real propósito que Deus tinha para mim, mas Deus mandou muitas pessoas falarem comigo, eu tive pessoas que oraram a vida inteira por mim, continuam orando, e eu sou grato por isso, porque eu não entendi o valor que uma oração tem, né, nós tivemos aqui a semana passada a visita de um irmão missionário, que a mãe dele orou a vida inteira por ele, né, a vida inteira, e, Deus já sabia qual era o final dessa história, né, a mãe dele partiu para a glória, mas sabendo que o filho dela foi salvo, sabendo que o filho dela Deus atendeu as orações e o filho dela conheceu a Jesus, e eu não conhecia o valor da oração, mas pessoas oravam por mim, e eu tive que passar muitas coisas na vida de aprendizado para poder entender, entender o que que é isso, e fugir do serviço, fugir, não queria compromisso, eu queria até participar, ajudava, porque gostava de ajudar, gostava de me sentir útil, mas ao mesmo tempo eu não queria aquele compromisso, que as pessoas contassem e dependessem de mim, mas Deus chama a gente para ir além, para se doar mais, e é uma honra, é um privilégio fazer parte do serviço do reino, servir ao reino é uma honra, é um privilégio, não existe ouro nem prata num universo que pague o que Deus nos dá de oportunidade para servir, a nossa possibilidade de servir a Deus, porque a gente ganha muito mais do que ouro e prata, então irmãos, veja que a Bíblia nos fala que todo cristão é chamado para servir, veja o que a palavra diz em 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz, é bênção né, é incrível isso, Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus nos tirou da morte eterna para a vida eterna, incrível isso, olha a expressão que é citada nesse texto, sacerdócio real, sacerdócio, o que é sacerdócio? sacerdócio é um trabalho né, é o trabalho do sacerdote, e o que o sacerdote faz? no velho testamento o sacerdote era a pessoa dedicada ao trabalho com as coisas sagradas, cuidava do culto a Deus, do louvor, tomava conta do templo, e ainda ensinava o povo a obedecer, obedecer a Deus, agora uma curiosidade, era que somente o sacerdote naquele momento, naquela época, tinha autorização para entrar na presença de Deus, só o sacerdote, e o que que a Bíblia diz agora sobre nós, crentes? Diz que todos somos feitos sacerdotes reais, não é isso? ou seja, por causa de Jesus, pela ação de Jesus, todos podemos entrar na presença de Deus e oferecer culto, oferecer louvor, não é isso que a gente está fazendo? Né? A se aproximar de Deus e a falar com Deus, então, como vocês podem ver, todos nós temos esse chamado de servir, Pedro ainda acrescenta assim, vocês foram chamados para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, então sempre que você usa a sua habilidade, qualquer uma que você tenha, que Deus lhe deu, tá? E ajudem outras pessoas, vocês estão cumprindo o seu chamado, vocês estão cumprindo o chamado sacerdotal, né? E quanto vocês têm dedicado do seu tempo a esse serviço a Deus, a atender esse chamado? Ou, às vezes, a gente finge que não está escutando o chamado, né? Tem uma peça teatral bem interessante que fala sobre Jesus no banco das decisões, aonde nós estamos colocando Jesus nas nossas vidas, né? Porque é muito fácil a gente falar, não Jesus, chega aqui, senta aqui no banco das decisões, é seu, senta aqui, a minha vida está nas suas mãos, eu só decide daqui pra frente, mas aí aparece alguma coisa que eu quero decidir, porque eu quero que Jesus decida como eu quero que as coisas aconteçam, eu boto na mão de Jesus, mas desde que a decisão dele esteja em comum acordo com o que eu quero, com a minha vontade, e o que que a gente tem feito com isso? a gente tem imposto as nossas vidas, as nossas decisões na mão de Jesus, e aí chega aquele irmão e fala assim, puxa, eu vejo que você tem uma condição pra ajudar a gente numa nova empreitada que a gente está tendo na igreja, num serviço que nós estamos querendo prestar à comunidade, estamos criando aqui um projeto empatia, olha, quem pode ajudar no projeto empatia? Aí, você fala assim, puxa vida, tem que armar barraca, é? Tem que acordar mais cedo? Ou então, o ministro de louvor chega e fala assim, puxa vida, estou com o propósito de fazer uma cantata de Páscoa, quem pode ajudar? cantar? E aí, fala assim, eu não sei cantar, eu também não, José Fernandes ensaiou comigo durante quatro meses quase, né? Pra cantar no meu casamento, ficou ruim, mas era horroroso antes de ensaiar, tem gente que falou, Alexandre, foi pela misericórdia que eu não fui embora, porque estava, mas, tiveram outras pessoas que falaram, assim, que música linda, Alexandre, foi você que fez a letra, você que fez a música, eu falei, hum, é do nascimento, aí o pessoal, não é não, Alexandre, tu estragou a música, mas é isso, meus irmãos, na verdade, sabe a passagem que fala isso, que bato a porta, o que nós fazemos, abrimos, ou a gente espera tocar a campainha depois de bater em a porta, né? e o mais difícil é o primeiro passo, depois do primeiro passo, tudo vai se tornando mais fácil, a primeira vez que eu subi aqui para falar, foi difícil demais, quando eu comecei a falar hoje, foi difícil, eu tenho um professor, tive, um professor de hermenêutica no seminário do sul, Samuel Mouta, ele falou assim para mim, quando vocês pregarem na igreja de vocês, vocês olhem lá para o fundo, eu estou até olhando, porque eu vou estar lá no fundo, ele está aí escondido, né? Eu vou estar lá no fundo, vou falar assim, depois que você acabar de pregar, e daí, o que eu tenho a ver com isso? E aí você fica preso aos conceitos, e o estudo da teologia para mim tem sido uma ferramenta muito importante, tem aberto condições na minha vida, na da Gisele, da gente ter oportunidade de aprender mais, porque o serviço existia já antes de eu ir atrás dessa ferramenta, porque quem capacita é Deus, e Deus, ele espera da gente o serviço, ele espera a nossa resposta, o primeiro sim, para que ele possa trabalhar na vida da gente, porque como tem um vídeo na internet de um garotinho que fala assim, Jesus é um cavaleiro, Jesus é um cavaleiro, ele não arromba a porta, ele bate, se você abre, ele entra e ceia contigo, mas ele não arromba a porta, ele espera a nossa ação, a nossa decisão, então depende da gente tomar a decisão, e o serviço, ele é permeado pelo amor, e o amor mostra que somos salvos, incrível isso, né? Então, imagine o seguinte, cada um de vocês tem um papel a desempenhar, e cada papel é importante, não existe serviço pequeno no reino de Deus, ah, mas eu vou trabalhar com morador de rua, com gente que não fala direito, com gente que é mais grosseiro, não é tão lapidado, mas é um serviço importante a ser feito e alguém tem que fazer, ah, eu vou ajudar o irmão a entrar no elevador e a subir, a subir pela escada, eu vou chegar no domingo e estar na porta da igreja e vou ajudar na recepção e falar, bom dia meu irmão, seja muito bem-vindo, que alegria te ver aqui, isso muda o dia de uma pessoa, quantos corações chegam na igreja contrito, com milhões de problemas que estão vivendo, né? O problema é inerente à nossa realidade, ninguém aqui vive sem problemas por ser cristão, pelo contrário, quando a gente aceita Cristo, aí é que os problemas aumentam, né? Mas é porque a gente está no caminho certo, é porque a nossa escolha está sendo a certa, né? Então, não existe serviço menos valioso, né? Porque, na verdade, dependemos um dos outros para que funcionemos como igreja, então, cada serviço dentro da igreja, cada serviço no reino de Deus é interligado e um depende do outro para que o grande serviço, o serviço no total funcione, né? Então, o que acontece? Imaginem vocês o que acontece, né? Quando uma parte do nosso corpo deixa de funcionar, você adoece e o teu corpo não funciona direito, né? O seu corpo sofre. Então, o nosso corpo, ele para funcionar bem, todos os pequenos serviços feitos pelos nossos órgãos, feitos pelas nossas células, desempenhado em cada parte da nossa conjunção, é importante para que funcionemos normalmente, né? O nosso corpo, a nossa alma, ela é perecível, mas é uma máquina. A gente cuida, a responsabilidade nossa também é cuidar dessa máquina. Tudo que Deus fez foi para a honra e glória dele, mas também para o nosso deleite, né? Então, a gente tem que valorizar assim. Então, você, meu irmão, foi criado para servir, você foi salvo para servir, né? Chamado para servir. E o grande detalhe é, a ordem de Deus é, venham servir. Jesus foi categórico quando falou aos discípulos em Mateus 20, verso 28, a atitude de vocês devem, deve ser igual a minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Logo, para nós cristãos, servir não é uma opção, é algo que tem que ser encaixado na nossa agenda, tem que ter tempo disponível, servir tem que ser prioridade. Jesus veio para servir, para se dar, dar e servir, são os dois verbos que devem permear nossas vidas, né? Permear a nossa passagem aqui nessa vida. Serviço e doação. Irmãos, a partir de agora, de hoje, passemos a estar mais atentos às necessidades que estão acontecendo ao nosso redor. A quem eu posso dispor meus serviços? Às vezes, um irmão do lado está passando alguma dificuldade que eu desconheço. Claro, ninguém também sai por aí contando a vida para qualquer um. Olha, estou passando por um problema, uma dificuldade, mas temos irmãos mais chegados que falam conosco e, às vezes, só às vezes, podemos ajudar com detalhes, com pequenas ações. até como essa que eu falei, bom dia, meu irmão, seja muito bem-vindo, que alegria ter você aqui com a gente nesse domingo. Esse irmão mudou o dia dele. Ele ganhou o dia. Às vezes, um simples sorriso, né? Eu, de manhã, saio para trabalhar, aí tem um rapaz que trabalha na Colurbe, geralmente são, eu já vi uns três ou quatro diferentes que varrem aqui à rua Paraíba. Eu passo por ele todo dia e falo, bom dia. A primeira vez, ele se assustou. Ele fez, tipo, acho que vai querer alguma coisa, né? Ou vai reclamar alguma coisa. Agora não, agora ele sorri e fala, bom dia. E eu sei que para o trabalho dele, para o dia dele, isso faz diferença. Para o meu faz. Imagina, no trabalho, aquele camarada que chega já reclamando da vida. Ele já chega de manhã, assim, bom dia, você fala, bom dia, ele fala, para quem? Não sei porque é bom. A pessoa reclama, sempre tem um problema. A questão, meu irmão, o que você tem feito para modificar isso? Porque nós somos a verdadeira resposta, as nossas atitudes são resposta para os nossos problemas. Como é que nós estamos respondendo ao chamado do serviço? Depende da gente. E o que a gente faz? Como a gente trata isso? Né? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, porque cada um aqui dentro é importante. Cada papel desempenhado aqui dentro é importante. e olha, vou dizer uma coisa para vocês. Como tem pessoas capacitadas dentro da quarta igreja? Eu dou glórias a Deus por isso sempre. Aqui nós temos profissionais de todas as áreas. Nós temos pessoas que têm aplicabilidade em várias áreas. São multifuncionais. sem contar o material humano em relação à experiência, à vivência, né? E a maior capacitação de todas que Deus nos deu a cada um de nós, que é amar pessoas. Eu, quando estive com a Gisele, por conta do bom humor, né? O bom humor me levou a ser convidada a falar para uma igreja. E aí, a Gisele, quando eu contei até uma piada, uma anedota, a Gisele falou, pronto. Acabou. Falei com o pastor, ela falou assim, acabou, ele não vai chamar, vai falar nunca. Ele falou, irmão, você tem que falar com os homens da minha igreja. Aí eu fui lá, fiquei lá na porta da igreja, esperando para entrar, aí veio um rapaz com uma prancheta, falou assim, você é o preletor? Aí eu falei, sou eu. Pastor? Eu falei, não. Aí ele falou, você é o quê? Eu falei, filho de Deus. Sou filho de Deus. Então, a questão, irmãos, é que todos nós temos funções importantes no reino de Deus. E Deus espera que a gente diga sim. Porque, hoje, no dia do pastor, ser pastor é mais do que um título. Não é só um título. Não é uma questão de hierarquia, porque Deus é a ordem. e Deus espera que a gente haja com organização. Como organização? Quanta gente bonita. Deus espera que a gente haja com organização. E Deus é ordem. não é? Não é um título. pastor vai além disso. Não é um título. E, a gente dá glórias a Deus, porque Deus levanta homens e capacita homens para tomar essa parte, essa direção. Tomar essa decisão de dizer sim ao serviço pastoral. homens que Deus levanta, famílias que vivem em prol do reino de Deus e dou glória a Deus por termos uma família abençoada na Quarta Igreja Batista. E conheci muitas famílias abençoadas pastorais. E a família de cada irmão aqui sentado é uma bênção para a minha vida. Eu tive, eu tive o prazer de viver família agora, por último, no que nós vivemos com a mãe da Gisele. E a Quarta Igreja foi para a gente um esteio que vocês não podem imaginar. Muito além do que qualquer coisa que se necessite de forma material, a Quarta Igreja deu o que mais a gente precisava, que era o amor, o cuidado, o zelo, o serviço. Quando a gente mais precisou, do nada, Deus enviava alguém e falava assim, está tudo certo aí, meu irmão, está precisando de alguma coisa? Eu estou em casa no dia do falecimento da Regina, depois de toda aquela condição burocrática que você tem que passar, e eu escuto uma música lá no fundo, e eu vou para a varanda e eu vejo os irmãos cantando. Eu nunca vi uma coisa tão bonita. Fez a diferença. são detalhes. Irmãos que se disponibilizaram a servir. E a minha família com o coração sofrido, em todo o sofrimento ali, naquele momento de sofrimento, se alegrou. Se alegrou porque pôde ver que tínhamos pessoas orando por nós, cuidando de nós, que o amor delas aqueceu o coração de cada um de nós. Isso é, não tem preço. Por isso, a minha gratidão a cada família, a cada irmão aqui presente, a cada irmão sentado aqui, a cada irmão que serve com a gente no propósito de Deus, no propósito do reino, a cada irmão que ainda não tomou a decisão de servir, mas que, no momento certo, o Espírito Santo vai tocar, vai trabalhar e Ele vai estar com a gente servindo. Eu tenho certeza disso, porque, como diz aqui, não é opção. Quando entendemos que somos salvos, entendemos que temos que amar pessoas, entendemos que temos que ajudar pessoas e o serviço é isso. É isso que Deus espera de nós. Fomos criados para amar pessoas, né? Então, irmãos, não esqueçam, porque no fim da vida, você vai estar perante ao nosso Deus e Ele vai te avaliar como você serviu aos outros com a sua vida. A palavra de Deus diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus e as nossas desculpas não farão o mínimo sentido. Não adianta falar, ah, Senhor, eu estava ocupado, estava cheio de preocupações, ou eu queria só paz e sossego, não estava afim de problema, né? Porque, às vezes, o serviço parece problema para a gente. às vezes, a gente recebe, eu até brinco com o Patrick, o Patrick, ele às vezes me liga e fala assim, Xando, queria ver se tu podia fazer um negócio comigo e tal, aí eu falo, lá vem o Patrick arrumando confusão, o Patrick adora arrumar essas confusões, mas glórias a Deus pela vida do Patrick, porque são essas confusões que movimentam o reino, são essas confusões que às vezes parecem para a gente como confusões, mas são importantíssimas para que outros irmãos que não conheceram, não tiveram acesso, ainda conheceram nosso Deus, porque cristianismo é relacionamento, cristianismo é vida na vida, né? Cristianismo é isso, é um apoiando o outro, é um amando o outro, é ser uma família de fato, né? e aí a gente quer vivenciar isso dia a dia e essas ações que parecem às vezes ações que trabalhosas são ações que são importantíssimas para outros irmãos terem acesso a palavra, terem acesso a conhecer esse Deus, a começar a travar um relacionamento com Deus e servindo a gente estreita relacionamento não só com o irmão, mas também com Deus. A gente não estreita relacionamento só com o irmão que a gente ajuda, mas a gente estreita relacionamento com Deus, porque o serviço ele é permeado também da oração, a gente ora, a gente está sempre conversando com Deus, deveria ser assim, né? A gente está botando o banquinho das decisões na mão de Deus e aí a gente fala assim, da pequena decisão a grande decisão, né? Até mesmo será que eu boto casaco hoje ou não boto casaco? Mas Deus quer isso, quer intimidade, quer desenvolver relacionamento, porque a palavra de Deus não é uma questão de contar histórias, não tem a ver com uma questão de mostrar a vocês personagens importantes como foi Davi, como foi Josué, falar de Golias, Abraão, Moisés, mostrar que Golias pereceu perante Davi, o mais improvável de todos, o menor de todos, não é isso, a intenção da Bíblia é revelar o personagem principal dela, que é Deus, é Deus se revelando através dessas passagens, é Deus revelando o caráter dele, a forma que ele espera da gente, quem ele é para a gente, então a palavra de Deus revela o Senhor, através dela a gente estreita relacionamento com Deus, porque a gente conhece mais de Deus, conhece mais da vontade, da personalidade de Deus, né, então como eu disse lá as nossas desculpas não farão o mínimo sentido para Deus, e ele vai falar para a gente assim, eu criei você, eu te salvei, eu chamei você, aliás eu te ordenei que você viesse para servir, então não vai adiantar as nossas desculpas, fomos feitos para o serviço, né, a palavra de Deus alerta que Deus irá retribuir a cada um conforme o seu procedimento, ele dará recompensa aos que servirem, mas aos egoístas, não tem recompensa para egoísmo que seja boa, né, aí a lei da semeadura também, o que estamos semeando e o que esperamos colher, porque semear é inerente, mas será que a gente está semeando o que a gente quer colher? Porque tem gente que semeia abacaxi esperando colher mamão, tem gente que está lá com a semente de maçã, plantando uma macieira, esperando, poxa, no final vai vir aí um cajá, cajá é difícil achar hoje em dia, né, então é muito importante que a gente tenha consciência do que a gente está querendo colher para a gente semear certo, ah, eu quero colher mamão, então eu vou plantar mamão, eu quero colher melancia, vou plantar melancia, então é importante que saibamos o que que queremos colher para semear o correto, né, então queridos, Deus quer usar você, Deus quer produzir a diferença nesse mundo através da sua vida, olha que privilégio, através das nossas vidas é que Deus trabalha, que Deus age, Deus age através da gente, nós fazemos parte do propósito de Deus, incrível, então por meio de nós Deus quer trabalhar, Deus quer agir através de nós, através das nossas vidas, e o que vai contar não é o tempo da duração da tua vida, quantos anos você viveu, né, ou quanto tempo de vida te resta ainda, estamos todos da mesma maneira, né, no final das contas, Regina falava muito isso comigo, Regina, para mim, sempre foi um momento de aprendizado com ela, e eu tentava manter sempre o pensamento dela em cima, ela feliz, ela, porque a grande verdade é que a realidade que a Regina estava vivendo naquele momento não era diferente da nossa, né, será que estaremos aqui amanhã? Será que daqui a duas horas a gente vai estar junto aqui? Ou vai estar conversando? A diferença é que a Regina sabia que estava fazendo um tratamento, sabia que era uma batalha dia a dia, mas a realidade é que quanto tempo só o senhor sabe, a gente também não tem noção, e aí um belo dia eu cheguei em casa, ela estava lá meio cabisbaixa, chateada, triste, e eu falei, Regina, o que houve? Está triste? Ela falou, poxa Alexandre, como é que eu vou estar alegre? Eu não posso planejar, eu não posso sonhar, eu não posso, falei, aí complicou, aí a vida acabou, se você não pode sonhar, não pode planejar, acabou, falei, Regina, você tem que sonhar, você tem que planejar, eu sei que é fácil a gente falar, difícil a gente viver, mas a gente tem que ter a verdadeira noção do valor da nossa vida para Deus, então como é que eu vou usar um segundo da minha vida para Deus? Eu tenho que valorizar um segundo como eu valorizo um século, porque é importante para Deus a vida de cada um de vocês, então o que vai contar não é o tempo de duração da tua vida, mas sim o que você fez dela, o quanto você contribuiu, o quanto você se doou para o serviço, para o propósito de Deus, esse é o diferencial, é vida na vida, o quanto e a quantos eu pude ajudar, o quanto e a quantos eu pude acompanhar, e isso é o diferencial, né? Meus irmãos, que possamos sair hoje daqui com uma visão diferenciada do servir e que possamos como igreja botar em prática dia a dia a vontade de Deus para nossas vidas, que possamos assumir as responsabilidades no nosso primeiro ministério que é a nossa família, dentro da nossa casa, que são com os filhos, né? Em primeiro lugar, o seu cônjuge, os filhos, em primeiro lugar, Deus, seu cônjuge e os filhos, mas que possamos assumir as nossas responsabilidades, que os maridos possam assumir a responsabilidade de sacerdote do lar, ministrar a seus filhos, ministrar a sua família, porque não há prazer e privilégio maior do que levar um filho seu a Jesus, do que ver um filho seu caminhando nos caminhos que Jesus ensinou. Então, que possamos sair hoje daqui com decisões tomadas, com posicionamentos rígidos, direcionados para as nossas vidas e que possamos servir cada dia melhor e lembrar que isso é um privilégio. Eu quero orar com os irmãos para a gente encerrar esse momento. Querido e amado Deus, muito obrigado Pai, obrigado pelo seu Santo Espírito estar conosco aqui, Pai, que possamos cada dia servir melhor a Ti, nos capacite, direcione, que seu Santo Espírito Pai, esteja presente no nosso Espírito, dando a nós a compreensão, dando a nós o entendimento da sua palavra, do que o Senhor requer e do que o Senhor deseja. Abençoa cada família nessa igreja, Pai, abençoa a nossa família pastoral, ao nosso pastor, abençoa a todos os pastores, a todos os homens que com bravura o Senhor levantou, Pai, para direcionar, para dar o caminho, para pastorear essas ovelhas, Pai, que com amor elas possam ser pastoreadas conforme Jesus ensinou, Pai, e que cada dia mais possamos servir melhor ao Teu reino, ao Teu propósito. É o que eu peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Aplausos. Aplausos.